Olá, eu sou o Vlad e neste vídeo vou ensinar vocês a utilizar os furadores Maxx by Vlad coruja. Veja como é simples. Você vai utilizar vários retalhos de papel para fazer a coruja. Escolha o papel, introduza o retalho na parte desejada, fixe o papel, vire contra a mesa e aperte. Assim você vai conseguir utilizar vários retalhos de várias cores e ainda aproveitar para fazer a sua coruja. Vamos utilizar somente cola e fita banana. Para montar a coruja, veja como é fácil. Você vai precisar de uma coruja básica, inteira, desta forma. O corpinho, você pode utilizar um papel com desenhos para fazer a roupa. Cole uma peça sobre a outra. E agora vamos fazer a parte de cima, que são os olhos. Vamos colar dois círculos brancos, bem na pontinha, um ao lado do outro. A pinça ajuda muito nessa hora. E na mesma montagem, vamos colocar o bico. Para dar um charme, vamos colocar esta peça na coruja com a fita banana. Assim. Para fazer as asas, você vai utilizar exatamente o desenho do corpinho da coruja. Corte dois corpinhos, desta forma. Vídeos invertido. Cole um sobre o outro. Um pedaço de fita banana no meio. E cole o corpo exatamente no centro. No nosso furador, que vem com várias formas que você pode utilizar para fazer a coruja inteira, você ainda tem uma flor. Uma flor mini que é muito charmosa. Vamos pegar esta flor, colar na barriguinha da nossa coruja e, num círculo pequenininho, fazer um miolo. Com uma caneta prata, fazemos o brilho dos olhos. Fácil, não é? Veja como eu posso aplicar a minha corujinha em um cartão. Você vai ver estas e outras muitas ideias no nosso DVD de Animais by Vlad. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão curtir. Inscreva-se no canal para receber as atualizações e não se esqueça de compartilhar com os seus amigos.